Se a coisa tá ruim, o que você faz? Sente e chora? Grita? Se desespera? Ou enxerga a oportunidade de fazer diferente, de superação, de vida nova? Se liga só no que nós pensamos. Pega o Case Masterchef. Sucesso, 5 anos, 10 temporadas, mais de 150 participantes, 7 mil pratos servidos, 2 milhões em prêmios e 800 quilos de manteiga. O que a gente vai fazer pra superar esses números? Mudar. Aí pensamos, mudar pra onde? Pra onde o público pede e está. Domingo à noite, turma toda em casa reunida, pensando, o que vamos fazer agora? Chega de pizza. Vamos mudar o prato, fazer ostra com laranja, filé mignon com redução de vinho. Eureka! Masterchef, agora aos domingos. E a terça-feira? O que vem tem a terça-feira? Terça já é tradição, e por que mexer no que já dá certo? Tá bom, vamos manter as terças, mas vamos fazer diferente. Bastidores. Segundo melhor. Perguntas da internet. Gente, como é difícil entender, já que é sem legenda. Vou explicar uma coisa. Vamos entender. Se lê. Material exclusivo. Susto. Tomberro bom. De sucesso. Masterchef para tudo. E pro segundo semestre vai precisar ter algo mais suculento ainda. Pensa, pensa, pensa. Polêmico. Querido. Sucesso. Masterchef All Stars. Uma reunião com ex-participantes numa temporada pra galera delirar. Como na cozinha nem todo bolo dá certo. Tem arroz que queima e conta que não fecha. Vamos fazer a nova temporada de Pesadelo na Cozinha. Vamos pôr mais suculência no molho. Muita conversa com receitas diferentes. Paola Carosella. Gourmet, mas simples. Requintado, sem desperdício. Agora responde. Se você tivesse milhões pra investir, apostaria. No novo, na internet ou na televisão. Os nossos realities têm conteúdo e são grandes oportunidades de negócio. Exemplo, o aprendiz. Roberto Justus em ação. O cara vai escolher entre 18 influenciadores digitais quem tem mais habilidade para o mundo corporativo. Valendo! Um milhão de reais pra chegar ao topo. Vai começar a primeira competição de startups da televisão brasileira. É o Planeta Startup, o reality show que coloca numa disputa emocionante as mais inovadoras empresas. Tubarão fofo. Mas o nosso negócio é outro. Shark Tank em nova temporada. Negociar com eles não é pra peixe pequeno. Não fala do mercado, fala de você que o mercado eu conheço. Eles também. Cara, com quantos profissionais se faz um excelente negócio? Sozinho é que não é. Com novo parceiro e novo produto. Um por todos. Um por todos. Natália Cury quer... Desfoder... Pode falar desf*** na TV? E salvar as pessoas que estão no vermelho. Em quatro semanas. Vamos falar agora do jornalismo. Todo mundo sentiu muito o falecimento do Boixá. Mas como ele mesmo dizia... Toca o barco, vamos lá. Então seguimos fazendo jornalismo sério que checa fontes, ouve as partes e entrega notícia, não fakes. Brasil Urgente com Val Santos e Datena. Bande Cidade, primeira edição com Douglas Santucci. Segunda edição com José Vili. Jornal da Bande com Eduardo Oineg e Lana Canepa. Jornal da Noite, agora com debates sobre os fatos do dia e reflexão sobre o que virá. Bande Entrevista e Canal Livre, para aprofundar os temas. De manhã, Paraná Acontece com Cristiano Santos. No almoço, Laércio André na Bande. E mais novidades. No primeiro jornal, Joel Datena e Joana Trepto apresentam as notícias de São Paulo, do Brasil e do mundo. Prestação de serviço ao cidadão. Parou por aí? Não. Porque estamos atrás de fazer mais e melhor. Chipando reality com jornalismo. Você acha que ser repórter é só passar um pozinho no rosto e entrar no ar? Pois então pensa de novo. A Bande vai atrás do mais novo talento da reportagem brasileira. O que falta? Esporte! Com o nosso timaço de craques, fica fácil fazer gol. Ainda mais com o gramado cheirando a novo. Renata Fan e Denilson desfilam conhecimento. Jogo aberto. Hassan Neto no ataque. Vem os donos da bola Paraná. No sabadão, o papo é direto. Conversa de boteco. E Milton Neves chega quando encerra o jogo. Terceiro tempo. E ainda tem muito mais. Velocidade é igual a Indy. Basquete, cesta de três. SFT é sangue nos olhos. Futebol masculino é bola na rede. E mundial feminino, bem, hora de chutar como uma garota. Porque lugar de garota é... Onde ela quiser. Não é de suarde. Sempre a melhor companhia para a sua tarde. No Band Mulher, você confere o Reality Decolle. A sua empresa com a mentoria de especialistas. Reality Doce, em busca da melhor sobremesa. Mordida Certa, o primeiro reality canino do Brasil. Lar Design, reformando a casa do telespectador. E tem mais. Né, Kátia Fonseca? Sempre a melhor companhia para comer. Olha isso! Viajar e se divertir. Tá na frente da câmera. Ai, meu Deus. Sempre melhor da tarde. Muito mais filmes com grandes atores e histórias. E novela. Bem, novela é como o nosso público pede. Inocente, leve. Opção para a dureza do dia a dia. O tosco talent chegou na Band. O quê? Filha, humor tosco inteligente. Ai, não. Temos que tomar cuidado, porque eles invadem até outros programas. Ai, Nura. É isso aí. A gente vai invadir outros programas. A Band, a sua casa, seu lar, sua moradia. Estamos chegando, hein? Vai ter muito. Game show. Show de talentos. Talk show. Show de piadas. Vai ter show rasquinha depois do programa. É um show pra te deixar feliz. Aqui na Band. Sim, aqui na Band. O programa novo da Silvia Popovic e do Luiz Ernesto Lacombe chega chegando. Vai ter entrevista. Vai ter muita notícia. Economia doméstica. Vai ter comportamento. Saúde. Moda. E na nossa busca incessante por novidades temos cestas musicais, shows inéditos, música na Band. Nada mais, nada menos do que a Lock comandando as picapes de DJ Master. Valorizando a cultura do nosso estado, Paraná querido. E se durante a semana dedicamos todo dia seis horas de programação para o nosso estado, o final de semana não poderia ser diferente. Conteúdos especiais. O único programa exclusivo sobre a região litorânea do estado, Band Litoral com Samir Assad. A valorização da nossa cultura, Viaje Mais com Fernando Nóbrega. Quer saber as últimas do mercado automobilístico? Band Motores com Bispo Neto e Mariana Braga. As novidades de tecnologia, Instante Digital com Daniel Pila. E o único programa do Paraná que dá moral para as artes marciais, Top Fighters com Rodrigo Silva, um duelo de feras da voz lutando para interpretar uma nova composição de um artista famoso. The Launch Brasil. É segura. A gente não vem para brincar. Se a coisa está feia por aí, é bom lembrar que a gente já lançou nomes. Tendências. Sucessos. E vai continuar. Realizamos sonhos, construímos histórias, mostramos os fatos. Gritamos gol. Com alegria, com emoção, inovação e ousadia. Estamos prontos. E você? Valeu.